O vídeo de hoje foi um pedido de um inscrito no nosso canal E é o seguinte Quem é que deve pagar a conta? Mas Ed, eu acho que a gente podia separar em situações Tá, vamos falar do primeiro encontro Ou dos primeiros encontros Você que é o cara que tá mais nativa aí O que você acha? Cara, depende muito assim Tem vez que eu saio comigo na primeira vez e a gente divide E tem vez que eu saio comigo na primeira vez e eu pago, faço questão de pagar Depende muito se eu tenho dinheiro Depende muito se eu gosto muito da outra pessoa Depende muito do rolê onde a gente vai Não tem uma regra assim Tem vez que bate, pô, quero levar essa menina pra jantar num lugar da hora, vou pagar Por quê? Quero Porque eu que tô chamando pra um lugar da hora, não Às vezes vamos cachaçar, vamos Saio com a menina pra cachaçar e os dois dividem É muito de ocasião e momento, entendeu? Não sei, eu não consigo bater o martelo Tipo, paga aqui, não paga ali Então, o que eu posso tirar do que eu tô vendo você falar É que não existe uma obrigação Ah não, não sou cafetão de ninguém Já diria o ditado Quem tem filho grande é elefante, velho Porra, vou ficar sustentando as minas agora? Vai se fuder, velho Vai trabalhar, desgraçado Então, o que você faz é tipo, meu É uma gentileza quando você se permite isso Ter vontade, dinheiro Ah, se eu tô com grana sobrando Fala, porra, eu tô com grana sobrando Queria muito levar aquela mina pra sair Dani, tô esperando você aceitar o meu convite Vou pagar Com essa você... É, pô, vou pagar Essa você vai pagar Essa você vai pagar Ou às vezes, é uma mina que eu gosto bastante Não deu E aí eu falo, pô, velho Não tô com tanta grana sobrando Vamos dividir Eu nem falo isso Fala, vamos dividir? Fechou, cara E se a mina... Mano, se a mina... Se a mina me encanar e falar Não vou pagar Como assim? E eu fico desgraçado, velho Fico puto Como assim, caralho? Aí já matou a noite e morreu ali Não Porra, isso daí pra mim já ficou puto Já me encargo mais com a mina Tá vendo? Vai, caralho Eu sou seu cafetão, adoro Sustentando Você sou empresário, mano Vai rolar um after no motel Ah, é E aí, aí é que a coisa fica mais tensa, né? Então, eu também sou do mesmo quesito Do depende da situação O que tá acontecendo Então, às vezes, porra Liguei pra mina do nada Vamos sair, não sei o que Ah, porra, beleza Levei pro motel Puta, eu que meio que forcei a situação Corri atrás Poxa, acho de bom tom eu pagar Agora sim, tem vez Então, eu e a mina sentado Fala, vamos meter? Vamos Porra, vamos pra sua casa? Não Vamos meter no mato? Não Ah, você quer meter no motel? É, quero meter no motel Beleza Ah, mas eu quero meter no motel top Colonial Ah, filha, aí Abre a carteira aí, caralho Você quer sorrir, tem que sorrir, né? Ah, velho Porque se só eu estivesse transando Só Pô, se fosse só eu Vamo na puta logo Os dois que vão desfrutar Então não dividir logo essa porra, mano Tem um amigo meu que falou Uma jogada que é esperta Vai lá e fala assim Não, ó Não faz assim? Cada um paga uma vez Eu pago agora E depois a gente acerta Já garantiu dois, né? Aí já garantiu, tipo É o bilhete único Vai e volta, sabe? Você pode fazer assim Você paga essa Eu pago a próxima Porque aí já Já tá no termo Isso já É engraçado Tô me devendo 200 contos Aí a mina se obriga mesmo Soltar pra esse cara Só pra ele pagar também Cusão Casamento Casamento Eu acho que é um Eu posso falar sobre isso No meu caso Teve alguns momentos Que eu tava ganhando Muito menos Que a minha mina E, meu A gente acordou De, tipo A minha mina não ia Deixar de fazer um negócio Um rolê da hora Porque eu não tinha grana Tipo Ela não queria fazer o rolê Sozinho Não, a gente acordou Tudo bem Tipo, vamos fazer Ah, hoje ela tá com mais dinheiro Hoje ela banca Amanhã pingou mais pra mim Tipo O dia 5 Aí eu faço um rolê De acordo com quem tem mais Se você tem um relacionamento Com cumplicidade maior Não tem problema nenhum De, tipo Quem tem mais bancar Porque senão Você acaba deixando De fazer as coisas legais E se separando Só porque, tipo Meu Ah, não Porque Na minha concepção De, de, de De homem Eu não saio Se a mulher tiver que pagar A minha cerveja Aí você nunca mais sai com ela Você nunca mais vê Não, eu já passei Por esse de namorar Menina que ganhava Muito mais que eu E a gente tinha esse acordo Também Tipo, porra Ah, é tipo Eu quero ir hoje Pra um show De uma puta banda Eu falo Ah, velho Não vou gastar Essa grana Pra esse show Não, tô te dando Tó Vamos Ah, beleza Vou falar Não Ah, não Não Eu tenho que pagar Vou me endividar Você se acerta Relacionamento não é Tabu Não tem uma regra ali Desceu o Moisés Com as duas tábuas E Tem que seguir Isso daqui Não Não pagarás a conta Mulher Não, se você acerta Problema Tem uma coisa Que mulher fala Ah, cara É o clichê Posso falar? Por favor Por favor Mas eu me arrumo Eu coloco maquiagem Salto Eu faço depilação É obrigação do cara pagar Filha Você arruma pra você, velho Tipo, eu me arrumo também Eu, mano Vou na academia Eu compro uma roupa da hora Eu, mano Eu boto o gasolina no carro Tem que o cabelo Você não sai com a camisa de deputado No chinelo Não, parece muito desgraçado Mas menina se arruma mais Beleza Só que você arruma pra ela Quer dizer que você é desgraçada Não for sair comigo na sexta-feira Ela não vai se depilar Peluda Zoada Com as unhas grandes Sem pintar Você se arruma pra você, velho Por um acaso Talvez você se arrume um pouco mais Pra sair comigo E por um acaso Pode acreditar que eu também vou me arrumar Sim, sim Entendeu? Você se arruma pra você, velho E se for desse jeito Tipo, ah, eu me arrumo pra você Ah, se arruma pra mim Você vai se arrumar Do jeito que eu quero que você se arruma Ó, vai pintar sua unha de vermelho Vai cortar esse cabelo curto Vai fazer a depilação cavada em V Formando um T pra esquerda Porra, mano Ah, se arruma pra essa Ah, mano Eu fico louco com isso É, eu acho que Isso que você falou é muito real Tipo, meu Primeiro, você tem que pensar em você Você tem que sentir bem É lógico Por consequência Você vai querer agradar a outra pessoa Mas você nunca pode ir naquela obrigação, não Tipo Eu tô fazendo isso só por você Não faz, cara Não faz É, mano Dá muitos dias Estou fazendo só por você Porque por mim eu não queria É, que chato, tá ligado? Tá se obrigando Fala, não quero Tipo Pô, se arruma pra você Se ajuda pra você Eu tenho roupa boa Pra quando eu vou sair com mina E pra quando eu vou sair sem mina também Faço minha barba Penteio meu cabelo Pra todas as situações Não só pra sair com aquela mina, tá ligado? É, eu acho que tem muito disso, né? Tipo, uma mulher vive Reivindicando os direitos Que tem todo Todo o sentido possível Se valorizando A gente tem que valorizar mais as mulheres Então Esse é um princípio Tipo, você não pode Se tornar um objeto Uma coisa Eu fiz isso pra agradar o homem Não, eu mostrei A mina vira uma moeda de troca E ainda tem a pior coisa Que o cara que acha Que paga a conta E tem o direito de comer Não, isso é Tipo, eu Ah, você se arrumou Eu paguei a conta Então você vai me dar Tá ligado? E a mina às vezes não quer Fala Como assim eu paguei a conta E você não me deu? Aqui a nota fiscal Tipo Vai no ponteiro, velho Não é Que aí você vai lá Fala assim, ó Vou pagar aqui Pra gente ter uma relação De uma hora Sem dor de cabeça É, é, é Muito mais prático, é Muito mais funcional, né Não enche o saco Não aparece na porta Da sua casa Te xingando Tentando botar fogo No seu jardim No seu cachorro No Facebook É, não aparece com uma arma No seu carro Que tipo de mina Você tá se envolvendo, velho É E se você gostou desse vídeo Faz o que, Léo? Você curte E compartilha E se inscreve No nosso canal E responde pra gente Quem é que tem que pagar a conta?